Olá, pessoal! Já voltei aqui no canal. Vamos fazer arte? Vem comigo, gente! Você que tá chegando aqui, seja bem-vindo no canal Simone Braga. Aqui você vai encontrar artesanato de várias técnicas. Pintura em tela, modelagem em cimento, costura criativa tem muita, peças em crochê, tem peças com reciclagem, né? Então, tem de tudo um pouquinho. Entra aqui nas playlists que vocês vão ver. Então, tudo separadinho aí e tem vários artesanatos pra vários gostos. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma bolsa que eu estou fazendo. Eu já adiantei o passo aqui. É uma bolsa com retalhos de jeans. Inclusive, eu não ia nem mostrar porque, gente, eu já tenho vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês no passo a passo fazendo bolsa jeans. Mas, como essa aqui está sendo diferente, então eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo, tá? Passo a passo a partir da onde eu parei aqui. Aí, eu vou explicar aqui pra vocês o que que eu fiz. Ela é toda no jeans, olha só. Aí, eu já recortei os dois espelhos, tá? No jeans. Eu já estruturei, olha aqui, com o dublado, mas pode ser a manta acrílica também. Pode ser o feltro. Eu sempre falo isso. Aí, eu já preparei, ó, os dois lados. O lado da frente e o lado de trás. Eu passei a costura pra prender aqui, né? Pra ficar estruturado. E fiz, gente, essa peça aqui, esse bolsinho aqui. Olha que coisa linda. Vou mostrar aqui também. Olha aqui, gente. Olha que coisa linda. Que peça linda com esse trançado francês aqui. Em patchwork. Eu tenho o passo a passo pra você. Foi o meu vídeo anterior aí. Entra aí que você vai ver. Que eu mostro como que faz essa trança aqui, gente. Fica lindo. Lindo. Eu fiz no jeans, né? Porque a ideia aqui é essa. Mas, você pode fazer com várias estampas de tecido. Gente, fica lindo, lindo. Tudo depende da arte que você quer criar aí. Então, eu recortei, olha. Num espelho, eu recortei assim ele retangular. E coloquei o forro, né? Olha aqui, ó. Coloquei um forro por dentro. E o fechamento tá sendo com esse botão tic-tac, né? Mas, pode ser um botão imantado. Pode ser um velcro. Do jeito que você quiser. Inclusive, pode colocar o zíper também. Igual eu fiz nesse aqui. Já coloquei aqui minha etiqueta. E aqui, gente, o que que eu fiz? Eu só fiz o bolso e prendi ele aqui, ó. Pode ver, olha, que tá sem o acabamento aqui. Porque eu vou mostrando no passo, aqui, os próximos passos, o que que eu vou fazer com isso aqui. Então, eu apenas costurei aqui. E aqui, olha, na parte de baixo, eu peguei um pedaço de cadarço. Esse aqui é o cadarço de dois e meio. No algodão, que vai ser o que eu vou utilizar pra fazer as alças. E costurei aqui, tá? Na base aqui, ó. No fundo aqui do bolso, tá? E ficou um bolso, gente, bem compridão, olha. Bem comprido, bem fundo. Que ficou bem legal. Dá pra colocar o celular, deixar aquele guardadinho. E dá pra colocar bastante coisa aqui. Aí, essa é a parte da frente. Aí, a parte de trás, eu coloquei também o bolso, utilizando essa trança, tá? Utilizando a trança. E fiz ela com zíper, tá? Olha aqui, ó. Olha como que ficou. Aqui fica o fundo, né? Da bolsa mesmo. E aqui, olha, eu coloquei o forro também. E coloquei esse zíper aqui, gente. Olha, tudo muito simples. Aí, aqui, eu coloquei o acabamento do cadarço. Tanto na parte de cima, como na parte de baixo, tá? Porque aqui nas laterais da bolsa, gente, vai entrar a alça, tá? De ponta a ponta. Mas isso eu vou mostrar no próximo passo. Aí, já está pronto, né? A bolsa está pronta pra eu continuar, né? A parte, o que é necessário aqui dos bolsos, já estão prontinhas. Aí, o que eu fiz aqui? Olha, o forro. Preparei o forro também, na mesma medida do espelho. Aí, eu coloquei um bolsinho em um dos lados. Olha, já prendi o bolsinho aqui, já está costuradinho. Coloquei esse viés aqui de acabamento. E no outro bolso, também fiz... Do outro lado forro, quer dizer, também fiz bolsos. Olha, eu apenas coloquei o viés aqui numa ponta e na outra. Coloquei ele aqui, gente, olha, e fiz a divisão aqui com uma costura. Então, fica duas abas aqui. Então, vai ser um lado com o bolso com zíper e o outro lado com essas abas. Então, gente, eu vou continuar daqui. E você vai ver que é muito fácil. Eu vou fazer uma bolsa muito simples de fazer. Muito fácil a montagem dela. Então, o próximo passo agora, gente, já que já está com os forros prontos... E também os espelhos, eu vou colocar um zíper aqui. Aí, eu recortei um fecho aqui de 35 centímetros. Vou colocar dois cursores, um de cada lado aqui desse zíper. Já vou colocar de uma vez, antes de pregar o zíper na bolsa, tá? No espelho aqui. Aí, depois que eu tiver colocado os cursores... Eu vou vir aqui em cada ponta, tá? Em cada ponta. E vou colocar, gente, vou costurar um retângulo, tá? Recortei aqui, olha. Dois retângulos mais ou menos de seis centímetros. Na mesma cor do tecido jeans escuro. E vou posicionar aqui, olha. Vou colocar um em cada lado aqui, ó. Virar do direito pra dentro. Posiciono aqui e posiciono o outro do outro lado. Isso aqui, minha gente, olha. Mas não se esqueça que tem que... O cursor já tem que tá aqui no lugar, tá? Se você for utilizar o zíper assim de método, tem que colocar o cursor ainda. E não se esqueça que tem que tá aqui no lugar. Aí, olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Nos dois lados. Vou vir aqui na outra ponta e vou fazer igualzinho esse aqui. E vou na máquina, vou passar uma costura reta aqui. Depois que eu passar a costura, eu vou virar nele já costurado. Que vai ficar assim, gente. Olha, aquele acabamento de praxe já. Que eu acho que toda costureira já sabe. Mas pra você que tá iniciando aí agora, olha. É desse jeito, olha, que eu vou fazer. Tá? Depois de costurado, eu vou virar ele e vou rebater aqui, olha, a costura. Já fiz a costura nos dois lados, olha. Aí, eu rebati aqui, olha, a costura. E recortei, tirei todo o excesso, né? Que tava mais de largo. Recortei pra deixar estreito igualzinho o fecho, tá? Nos dois lados, olha. Também peguei, olha, o centro do zíper, tá? Dobra o meio e marca o centro, ó. Dei dois piques aqui. Não se esqueça que se você der um pique, gente, tem que vir e queimar pra não desfiar o zíper, tá? Ou então, você pega uma caneta ou alguma coisa, um lápis e faz uma marcação aqui. Aí, eu achei o meio também aqui do espelho, já tá marcadinho aqui. Então, eu vou posicionar direito com direito, tá? Sempre direito com direito. E vou prender aqui, ó, vou colocar, ó. Pique com pique. Porque assim vai ficar os dois lados no mesmo tamanho, na mesma direção, na mesma medida, tá? Olha. Aí, agora, eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui, prendendo esse zíper. Vou fazer isso e volto. Já passei a costura. Agora, eu já vou pegar um lado do forro e já vou posicionar aqui e passar a costura também. Então, olha, eu vou colocar direito com direito, tá? Posiciono aqui o forro, né? E agora, eu volto na máquina e prendo esse forro aqui, passando uma costura. Pronto. Já prendi, gente, também o forro. Antes de rebater essa costura do zíper e o forro, eu já vou prender o outro lado. Então, eu vou pegar aqui a outra parte. Coloco aqui, olha. Direito com direito, olha. E vou fazer a mesma coisa. Vou prender aqui, olha, deixando centralizado. Passo a costura aqui. E logo em seguida, se quiser, pode já prender tudo junto, tá? Mas eu prefiro passar a primeira uma costura e depois eu venho com o forro e passo. Aí, depois eu venho com o forro. Coloco direito com direito aqui por cima do forro. E vou passar a costura aqui também. Aí, sim. Depois disso, eu viro pro lado direito e rebato a costura do zíper dos dois lados. E volto. Já prendi o forro, tá? Olha. E já rebati a costura, tá? Agora, eu vou prender as alças. Então, eu jogo o forro todo pra um lado só. Pra deixar aqui livre. Eu vou começar aqui, ó. Aí, eu separei, olha, duas alças de um metro e quarenta. Aí, eu vou posicionar aqui, olha. O que que eu fiz aqui, gente? Olha, peguei o meio aqui e coloquei nove centímetros pra um lado e nove centímetros pro outro. É onde vai entrar a alça. Aí, eu vou posicionar a ponta aqui embaixo. Vou, gente, ó. Fazer isso aqui, ó. Colocando bem em cima da costura. Desse jeito aqui, ó. Vou colocar um alfinete pra ajudar pra segurar isso aqui. Eu vou passar uma costura nas duas beiradas, tá? Na beirada de fora e na beirada aqui de dentro. Vou fazer essa costura, gente, até chegar aqui. Aí, eu vou pegar a outra ponta e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou levar a ponta até cá embaixo. Aí, eu venho passando a costura também aqui, ó. Nas duas beiradinhas até chegar aqui. Vou fazer isso desse lado. Aí, eu vou pegar a alça e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Alça, passei a costura. Aí, agora, eu vou virar a bolsa, né? A frente da bolsa pra um lado e o forro pro outro dessa maneira. Vou juntar as pontas aqui certinho. Alinhar bem aqui, olha, o zíper, tá? Pra não ficar torto. E vou passar uma costura a volta toda. Passei a costura em toda a beirada aqui, tá, gente? Olha, a volta todinha, todinha, tá? Pegando o forro também. Só aqui no fundo que eu não passei a costura. Porque aqui eu vou costurar até um pedaço. E vou deixar aqui no meio assim, olha. Pra poder desvirar a peça. Eu vou fazer a caixa de leite no tamanho de 4x4. Vou colocar aqui na pontinha, colocando pra dentro da costura, tá? Por isso que eu gosto de fazer a costura toda primeiro. E vou riscar aqui essa medida. E também faço a mesma coisa aqui na pontinha aqui também, gente, do forro. Recortei a caixinha de leite no forro também, dos dois lados. E eu fiz um retrocesso aqui, olha, na costura aqui, em cada beiradinha, gente. Porque, como eu costurei tudo antes, já é na hora do corte, tem que dar o retrocesso depois. Porque senão, é... Acaba desmanchando, né? A costura. Então, agora, eu vou fazer a caixinha de leite. Que vocês já sabem, né? A costura aqui, né? Junta aqui o corte. Deixando aqui, centralizando o meio, tá, gente? Olha. Vou juntar aqui e vou passar a costura. Só vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, dando retrocesso. Vou fazer isso em todos os cantos. Tanto nessa parte, como na parte do forro também. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu já fiz a costura aqui, olha, da caixinha de leite. Daqui também, lembrando que tem que deixar aqui, olha, aberto. Ou aqui embaixo, ou então na lateral também dá certo. Pra poder desvirar. Vou virar pro lado do direito. Vamos fazer nascer aqui, né? Vocês vão ver que fica bem bonita. Reaproveitando o jeans. Se não quiser fazer no jeans, pode fazer aí no tecido que você quiser. Um tecido bem bonito. Porque é um modo de fazer o mesmo, né? Só vai mudando o material, né? Pode fazer de sintético. Desse jeito também que vai dar certo. Então, eu quero que você veja como que faz, né? E aproveita aí a ideia e faça aí, né? Também. Vou colocar o forro pra dentro por enquanto. Porque depois eu tenho que fechar lá o fundo, né? Mas, por enquanto eu vou colocar aqui. Deixa eu acertar bem a costura aqui, gente. Olha, com a mão mesmo. Fica bem legal. Aí, gente, é só colocar aqui pra dentro, olha. A parte aqui que ficou aberta. Aí, passa uma costura na máquina. Então, vem e faz uma costura à mão. Gente, ela fica tão linda, mas tão linda. Eu tô amando essa bolsa. E eu espero que a minha cliente também goste, né? Que é o mais importante. Então, pessoal, olha. A bolsa já ficou pronta. Ela ficou, olha, num tamanho ótimo. Vou falar pra você agora qual foi o tamanho que ela ficou, né? Finalizada. Tem 33 centímetros de altura. Vou pegar aqui a parte mais larga, a parte de cima. Porque perceba que ela vai afinando aqui, né? Por causa da caixa de leite. É... Ficou com 38 de largura. Então, ficou um ótimo tamanho. Não ficou grandona, mas também não ficou pequena. E ficou assim, gente. Olha aqui. Coloquei esse bolsinho, né? Que nem eu mostrei. Bem fundo. Olha aqui o tamanhão. Que tamanhão enorme. Muito bom. Dá pra colocar muita coisa aqui dentro. Cabe até um caderno aqui, olha. Dá pra colocar o celular, o que quiser. O bolsinho de trás também, que ficou esse bolsinho de zíper. Que também, olha, é bem grandinho. Aí, gente, eu coloquei, olha, os dois cursores. Que fica muito melhor. E dentro, olha, forradinho, né? Como eu mostrei. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá escuro, né? Olha. Com as divisões de um lado. E o zíper do outro. E um zíper grandão também, gente. Vai até lá embaixo. Então, tem bastante espaço aqui nessa bolsa. Uma bolsa de ombro. Super fofa. Aí, eu aproveitei e fiz também, olha só. A carteira combinando com a bolsa, gente. O que vocês acharam? Essa carteira vai ser o nosso próximo passo a passo, tá bom? Fiz também combinando, olha, com o mesmo... Com o mesmo forro que eu fiz aqui a bolsa. Aí, eu fiz a carteira aqui dentro também, olha. Com divisórias, olha, pra cartão. E com a parte aqui do zíper, gente. Muito fofinha, muito legal. Combinando aqui, gente. Gostaram? Bom, eu espero que sim. Me falem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, né? Vocês já sabem, né? Clique em gostei. Compartilhe o vídeo. E a gente se vê, gente, no próximo vídeo, tá bom? Com esta carteirinha aqui. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.